Vamos falar sobre o 13º, prefeito. O 13º está atrasado para alguns setores, eu queria que você explicasse sobre essa parte, e também ressaltando que o sindicato confirmou que a questão do Fundeb para os professores que recebem, o pessoal da educação, deveria receber no dia 20 e não no dia 30. O que você pode falar sobre isso? Bom, também é importante esclarecer essa questão do 13º, que nós pagamos 95% dos funcionários efetivos. Para você ter uma ideia, faltam R$ 45 mil que vão estar sendo depositados segunda-feira, vão estar recebendo na terça-feira. Isso é o que diz respeito à saúde, todo mundo recebeu, a prefeitura todo mundo recebeu, com esses R$ 45 mil vai fechar recebendo. Enfim, aí nós resolvemos essa parte. Relacionado ao Fundeb, Johnny, os professores, a categoria, no ano de 2013, eles em busca de diversas melhorias salarial e nós atendendo a reivindicação deles, então nós fizemos o quê? Nós equiparamos o salário deles e hoje eles recebem o piso nacional acrescido de mais 35%. Quando eu enviei esse aumento para a Câmara Municipal, a Câmara aprovou, todos os vereadores aprovou, e eu discutindo com a diretoria do Fundeb, sempre nós tínhamos essa preocupação. Houve esse aumento e não houve um aumento no repasse para o Fundeb. Então, a preocupação era o seguinte, quando chegar no final do ano, vai faltar dinheiro. E aconteceu que quando chegou agora, no final do ano, nós vamos fechar segunda-feira ainda, mas da folha do Fundeb, nós vamos estar pagando aí, nós vamos estar pagando os funcionários efetivos, os funcionários concursados do Fundeb. Algo em torno de duzentos e poucos mil reais, se não me falha a memória, nós estamos aguardando o repasse do próximo dia 30, que é segunda-feira, para que a gente possa estar finalizando essas contas. E os convocados, como eles são dispensados agora, então a lei nos permite que eles recebam junto com a rescisão deles. Então, encerrou o contrato, aí nós vamos pagar durante o mês de janeiro, mais precisamente até o dia 10, a rescisão deles, do contrato de serviço, juntamente com o décimo terceiro. Por que, aí você poderia me perguntar, por que que isso aconteceu, prefeito? Isso aconteceu porque a folha do Fundeb hoje, e isso é bom esclarecer para os internautas e principalmente o pessoal do Fundeb tem acesso, por isso eu quero aqui agradecer já a diretoria do Fundeb, que eles têm acompanhado e têm tido essa compreensão, eles têm acesso, Johnny, a todos os recursos que entram, que é específico para o pagamento da folha. Então, hoje, nós arrecadamos, nós vamos fechar o mês de dezembro arrecadando algo em torno de 500, 520 mil reais do Fundeb. E a folha do Fundeb hoje, ela está algo em torno de 540, 550 mil reais. Então, a conta é simples, se você fizer uma matemática dessa, com um déficit mensal de 40 mil mês, então chega na conta de que faltou o dinheiro para esse décimo terceiro. Mas, eu quero tranquilizar todos os professores relacionados ao Fundeb, dizer que a nossa administração está honrando com todos os compromissos, o compromisso que eu assumi com a categoria vai continuar valendo, a partir do dia 1º de janeiro, todos eles vão ter mais um novo aumento de 8,40 e poucos por cento, que é o aumento do piso nacional. Esse projeto vai estar indo para a Câmara em fevereiro, nós vamos estar pagando retroativo. Aí você poderia me perguntar, mas se não está tendo dinheiro hoje para pagar essa folha de 500 mil, com mais um aumento de 8,45%, que eles vão estar recebendo o piso nacional acrescido dos 35% e assim segue a escala que eles têm. Porque nós vamos tomar medidas agora no mês de janeiro e fevereiro, nós vamos tomar medidas para que a folha se enquadre dentro daquilo que nós vamos receber, para que não aconteçam isso. Então, no ano de 2014, com certeza, nós vamos trabalhar com a máquina mais enxuta para que nós possamos estar honrando os nossos compromissos e melhor ainda, eu quero já dizer a todos os funcionários que é obrigação do gestor, e eu sei disso, mas que, no mais tardar, até o mês de março, nós vamos estar voltando o pagamento dos funcionários para o dia 1º de cada mês, para que eles possam receber o seu pagamento 10 dias antes, que isso ajuda muito. E também, Dione, em fevereiro, é importante ressaltar, nós vamos estar fazendo a negociação com os funcionários para que a gente possa estar dando aí esse reajuste, aquele reajuste que seja dentro da lei. Nós vamos estar junto com a consultoria, junto com o sindicato, estudando a melhor forma para colocar a reposição salarial para que nós possamos melhorar a qualidade de vida dos nossos funcionários.